Pra elas eu tô sem tempo, tô sem tempo Meu relógio caro marca o meu tempo raro Tô vivendo o meu momento, o meu momento Chega uma hora que ninguém lembra o passado Pra elas eu tô sem tempo, tô sem tempo Meu relógio caro marca o meu tempo raro Tô vivendo o meu momento, o meu momento Chega uma hora que ninguém lembra o passado Esquece minha versão passada, que agora eu sou outro Esquivando dessas mina errada um golpe atrás do outro As lobas hoje querem a prata, vinho caro na minha taça Com uma alcatréia com as amigas ela me caça Mas eu não sou fácil assim Não sou, não sou Igual você vê aí Diamante, ouro, rubi Que elas querem de mim Mas não vão conseguir, não Pra elas eu tô sem tempo, tô sem tempo Meu relógio caro marca o meu tempo raro Tô vivendo o meu momento, o meu momento Chega uma hora que ninguém lembra o passado Pra elas eu tô sem tempo, tô sem tempo Meu relógio caro marca o meu tempo raro Tô vivendo o meu momento, o meu momento Chega uma hora que ninguém lembra o passado Esquece minha versão passada, que agora eu sou outro Esquivando dessas mina errada um golpe atrás do outro As lobas hoje querem a prata, vinho caro na minha taça Com uma alcatréia com as amigas ela me caça Mas eu não sou fácil assim Não sou, não sou Igual você vê aí Aí, aí Diamante, ouro, rubi Que elas querem de mim Mas não vão conseguir, não Pra elas eu tô sem tempo, tô sem tempo Meu relógio caro marca o meu tempo raro Tô vivendo o meu momento, o meu momento Chega uma hora que ninguém lembra o passado Pra elas eu tô sem tempo, tô sem tempo Meu relógio caro marca o meu tempo raro Tô vivendo o meu momento, o meu momento Chega uma hora que ninguém lembra o passado M&T M&T